E aí rapaziada, fala tatuando Aí, vou lá onde que esse cara tá devendo nós Pô mano, toda vez a mesma coisa Pô, ou ou não, toda vez praticamente no seu caminho Eu não sei qual você está horrível Vai que o carro tá traindo o bagulho Tá morrendo essa porra aqui, velho Vai que o carro tá traindo o bagulho Vai que o carro tá traindo o bagulho Aí, você tá na onde, meu irmão? Tem que parar de fumar, mano Tem que parar de fumar, parceiro Tem que parar de fumar, mano Tem que parar de fumar mesmo Pô parro, tá certinho, mano Tem que parar de fumar, mano Tá bem, vamos, vamos E aí amarelo, onde nós estamos indo, meu irmão? Que é isso, meu irmão? Pela madrugada Toda hora tu tá perturbando isso aí, meu irmão Pelo amor dos meus filhos Aí eu não certo o caminho nunca, velho Nunca, nunca consigo, mano Meu irmão, nós já passamos aqui dez vezes Tu tá falando as mesmas ideias E nós aqui, esse carro aqui quase velho Bá, tipo, batendo mais Mano, era o que tá batendo no momento E aí amarelo, esse daqui não vai dar certo Mano, onde que nós estamos? Eu tava sem carro, velho Não, fome Mano, esse é o meu carro, velho Aí, vai, vai E agora, vai Porque esse ia dar merda, mano Toda vez Fica falando, fica falando, mano Toda vez Ah, vai saber agora Abre essa porra aqui, velho Que merda que deu Abre aí o bagulho aí, mano Abre aí o bagulho aí, mano E agora, tio Vai, Amaral Vai, Amaral Abre aí, mano Caralho Caralho E onde nós tá, Amaral E agora? O que trouxe nós aqui, pô? Falei pro Amaral, mano De onde nós tá? Nós tá perdido, João Porra Tá maluco, hein Amaral Esse cara tá louco, mano Eu tenho que brincar Tá uma brincada Tá quente, ó o capô Pegando fogo aqui, mano Não vai fumar mais, não Não vai fumar mais, não O que será que aconteceu aí? Ah, vai saber Pegando fogo, caralho O bagulho como que tá aí Todo zoado, pô O que tu vê que o carro parou? Não, onde nós tá? Porra, onde nós tá? O que tu fez, irmão? Tá maluco, mano Acho que eu sei mexer em carro também Tem que ligar o mecânico, mano Tu tá pior que esse duende aí É bacanico aqui, ó Tá maluco, já Tá fumando pra caralho Tem que brincar, tem que brincar Pode fumar mais não, Amaral Liga pro mecânico aí, meu irmão Ah, como? Sem bateria? Vou ligar como pra ele Que pariu, velho Agora fodeu, mãe Onde que vai? Amaral Um carro, Amaral Um carro, Amaral Caraca, porra Peraí, peraí, peraí Meu filho, o que aconteceu? Eu posso ajudar vocês? Pô, eu tô tentando ligar pro mecânico Eu não consigo O carro quebrou, meu Aqui não tem sinal, meu filho Puxa, agora o que eu faço? E agora? A gente tá perdido A gente não sabe não onde a gente tá Vocês querem ir lá pra casa? Oxe Amanhã de manhã eu levo vocês lá na cidade O que você acha, Amaral? Vamos que vocês acham Vamos que vão Melhor do que a gente ficar aqui, mano Perdido, a gente tá perdido Tá fora Bora Bora, a gente foi chocar Tá, acho que tava lá Vamos lá Meninos, eu vou parar aqui porque eu tenho glaucoma e eu preciso pegar meu cigarro medicinal, tudo bem pra vocês? Ah, tudo bem Tudo bem Tudo bem? Ah, então tá bom Eita Eita Meio quilo da Eva que a janela até embaça Claro que é da boa a melhor qualidade da praça Nós fuma, fuma até a vista ficar inchada Pegando fogo, rá Toda avermelhada E com as meninas Nossa equipe é cobiçada Eu te apresento, zentos, 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 zentos A esquadrilha da fumaça Vem com a Amaral Nós vai na brisa, brisa, brisa da fumaça De chava Bola, atende, puxa, prende, passa Tá ligado? Nós é os pica da bagaça Então toma, 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 toma que é de graça Toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele que é de graça Toma ele que é de graça Toma ele que é de graça Ou? 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 Meio quilo da Eva que a janela até embaça Claro que é da boa, melhor qualidade da praça Nós fuma, fuma até a vista ficar inchada Pegando fogo, toda avermelhada E com as meninas, nossa equipe é cobiçada Eu te apresento, sento, 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 sento A esquadrilha da fumaça, vem com a Marau Nós vai na brisa, brisa, brisa da fumaça De chava, bola, acende, puxa, prende, passa Tá ligado, nós é o pica da bagaça Então toma, 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 quer de graça Toma, 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 ele quer de graça Toma, ele quer de graça Toma, 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 Tem o quilo da Eva que a janela até embaça Claro que é da boa, melhor qualidade da praça Nós fuma, fuma até a vista ficar inchada Pegando fogo, toda avermelhada E com as meninas, nossa equipe é cobiçada Eu te apresento, sento, 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 sento As quadrilhas da fumaça, vem com a Marau Nós vai na brisa, brisa, brisa da fumaça De chava, bola, acende, puxa, prende, passa Tá ligado, nós é os pica da bagaça Então toma, 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 que é de graça Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, que é de graça Você é louco, vai ser veneno Olha isso aí amor, olha o nível das minhas amigas É, mano, é, mano É, mano, acorda aí e enxerga O que é? O que é que eu... O que loucura, mano? Esse sim, também é o pavete da praça Não, 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 não. O bolso tá pesado, se não tem do lado de coração Vai, 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 vai Se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É a Baixada em Capital Que te atropela tipo um trem Se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É o CB e o Amaral Se quer trocar, vem o que nós tem E se não for, nós vai ser quem? Se não for, nós vai ser quem? É a Baixada em Capital Que te atropela tipo um trem E se não for, nós vai ser quem? Se não for nós vai ser quem É o ZB e o Amaral Originalmente original Vai, vai, vai